3, 4, 1, 0 Motorizado, atualizado, 1, 05, para o local do Rotear Acima, autorizado, 1, 05 Motorizado, 1, 05 Motorizado, 1, 05 0, 3, 1, 0, 1, chame centro Brasília Frequência 1, 2, 4, decimal 3, alterna 1, 2, 5, decimal 5, 5 Boa tarde 1, 2, 4, 3, boa tarde 1, 2, 3, 4, 1, 05 1, 2, 4, 1, 05 Vamos lá. Controle de Brasília, Guarão no Meia. Prossiga. Autorizo Guarão no Meia voar Lufla para evitar formações. Guarão no Meia voa Lufla. Guarão no Meia na flor de Lufla, muito obrigado. Azul 2558, desce para nível de voo 1,9000. Uma centena 2558. Guarão no Meia desce para nível de voo 1,9000. Guarão no Meia desce para nível 1,9000. Tó 3456, GMC do Brasília, 124.5, alterna 135.0, voa. Trabalho na 3,4, cemunha. Azul 2558, over Gamba. Apera mil, Oscar, time to try, make a hold pattern, right turn. Right hand, hold pattern, Oscar, time to try. Azul 2558, desce para 7000 pés, QNH, 1,0, 1,9000. Azul 2558, autorizado descida para 6,000 pés, QNH, 1,0, 1,9000. Meia mil, ajustado no meio dezenove, 2558. Vamos lá. Vamos lá. Brasilia, boa tarde, T-3860, passa 5.000, Namat Vino Alvo. T-3860, boa tarde, contato radar, super para nível de voo 350, sem restrições. 350, sem restrições, T-3860. Oscar, Tango, Charles, follow traffic, 1 o'clock, 3 miles, eco 190. Guará, 1 no meio, reduza a velocidade para 210, nosso. Guará, 1 no meio, já está com 210, nossa, de indicada. 10, mantém. Agora a 1.6 vai manter Pochana M232 iniciando a velocidade para 2109, sequenciamento 1 de frequência, 1.27, decimal 3, sem chamada eu chamo, voo no 602 1.273 sem chamada, voo no 602 Gente, azul 2558, superrestrito, nível 240 Voo no 602, mantenho nível 3, 90 A Bíblia Centro, 124, decimal 8. Coletivo, centro da barca de dança, 1229, deplorabilidade 380. Centro 229, deplorabilidade 380. Centro 229, deplorabilidade 380. Centro 229, deplorabilidade 380. O azul 4229, desce o nível 120, via chegada aqui, muito nova, desce o número. Azul 5301, na sua identificação, suba e mantém o nível 330. Passarei 225, mantém o nível 90. Depressado de conquista, eu passei 225. Azul 4096, brasileiro. Azul 4096, mantém o nível 360. Aguarde, azul 4096. Azul 3769, mantém o nível 360. Brasília, boa tarde, Azul 2412, mantém-se no nível 330. Zul 2412, uma boa, mantém o nível 330, repórte no ideal. Mantém 330, chamará descida 2412. Vono 602, Brasília, 2, 1,75. Vono 568. 568, você chega. Vono 568, Brasília, 2,7, 3. 2,7, 3. 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8. Registro 1229. Vono 568, Brasília 1229. Registro 1229, como você me lê? 5, 5, Registro 1229. Obrigado. Obrigado. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal